Bom dia. E como é o tratamento aqui? Vocês estão sendo bem tratados aqui na recepção e tudo? Sim, sim. Ao chegar, geralmente tem um café, que eles servem o café pra quem chega aqui, o atendimento, é tudo muito organizado. A gente sempre sai daqui já com a consulta. Você veio fazer a sua... marcar a sua consulta, no caso? Isso. Hoje foi pra dentista e psicologista. Legal. Você também é marido dela? Sim, sou. Veio marcar também a consulta? Veio marcar a consulta. Como está sentindo aqui o tratamento? Super bem encolhedor aqui. Sempre gostei. Toda vez que eu venho, eu procuro vir aqui porque o atendimento é rápido e eficiente. Legal. Bom dia pra vocês e retornem à casa sempre. Estejam sempre aqui com a gente. Obrigado.